Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Plena segunda-feira, estamos aqui novamente num videozinho da nossa rotina Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, espero que todos tenham tido um ótimo fim de semana Tá piscando, tá gravando E aqui na frente Tá piscando, tá gravando, então vamos lá Saindo de mais uma sessão de fisioterapia Mas já sentindo melhoras expressivas A cada dia realmente As diferenças vão aparecendo A melhora E azahl E a mesma regel H whose O Os E S I 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 A melhora realmente é sentida Não é o retorno imediato De um dia para o outro Mas realmente você vem sentindo E aí Isso te dá o ânimo para Continuar vindo nas sessões Não faltar E dar uma continuidade Beleza, beleza? Então é isso aí Mais uma vez agradecendo ao Ricardo Fox Por ter organizado mais um track Com sucesso Houveram alguns tombos Mas nada que O rapaz foi para o hospital Mas Para verificação de Porque ele bateu a cabeça Então Realmente precisa ser tirado a chapa Em caso extremo fazer uma tomografia Ou uma ressonância Enfim Cuidados que tem que ter Ao cair e bater a cabeça É coisa grave Bater a cabeça Né? Porque você na hora pode Aí Pode não sentir nada e tal Mas Ter uma lesão interna Preocupantes Obrigado meu querido Ah É É Microfone na gambiarra Vai ter que ser desse jeito Vou segurar ele com a boca Que agora ele não vai cair mais Estamos em neutro Primeira marcha Setinha para a esquerda Sempre sinalizando as suas manobras Muito importantes Não deixe de sinalizar as suas manobras Ai cacete Apertations Apertations Um dia ao menos Podendo chover a qualquer instante Como disse a moça do tempo Na Na rede Bobo Vixe, vixe, vixe Estamos com um problema ali no trânsito Não deixe de sinalizar as suas manobras 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 Então como eu estava falando Eu agradeço ao Ricardo Fox Porque realmente Esses tracks são Emocionantes É bem legal A gente faz várias amizades Troca várias ideias Passa um dia agradabilíssimo Então se vocês tiverem a oportunidade De ir lá Para conhecer Se você não tem moto, vai lá para a gente se conhecer Para trocar uma ideia, tirar uma fotinho Você vê de perto várias máquinas Legais que tem várias motos Motos fortíssimas Porque existem alguns pilotos Que vão treinar lá, pilotos de superbike Porque é relativamente barato E eles podem ir lá Fazer um acerto de moto Acerto de performance Enfim Pode colar Que vai ser bem legal O próximo, se eu não me engano, é dia 31 de maio Infelizmente não estaremos Pois já temos um evento agendado É um evento que se realizará lá no Parque Aimb E mais uma vez aí confirmando A nossa presença em São Lourenço Minas Gerais no Mega Cycle No fim de semana aí do dia 21, 22 Se eu não me engano é 23 Então é isso aí Ontem realmente Andamos lá no track Foi bem legal Realmente a Bequinha é uma moto Tem que saber dirigir É É meio complicatório E fiz lá Umas duas, três baterias de XJ Só que não filmei Mas foi bem legal O solo, moleque de 15 anos Andou com a Bequinha Ele apavorou Ele ia realmente entrar para a esquerda Brother E vamos voltar a falar de Dengue aí Tem chegado muita Muita mensagem lá de várias pessoas Que estão com Dengue As pessoas estão com Dengue Fãs, fãs auxílio do canal Esqueci o nome do moleque lá Falou Pô tiozão Eu também de vez em quando Fico de saco cheio De você ficar falando De Dengue, Dengue, Dengue Sabe o que aconteceu? Eu estou com Dengue Você entendeu? Então É complicado Não vai pensando não Não vai pensando não Que é só lá na periferia Onde tem as caixas d'água descobertas Que pã É o cacete, brother Aí na sua casa Pode ter aí um criador Você achando que está tudo bonitão Negativo, tio Essa moto é um tesão Tá louco, tio Quero vender ela Mas tem a moto Dó Que eu vou comprar o que? Fala sério Vai ter que ser uma BMW 1000 SR, né? Se eu não me engano Essa é a denominação dela Mas veramos o que faramos Vamos lá Todo mundo saindo da feira Pra Cortar o trânsito Toma moça aí Procurar Ah Nas nossas casas E nossas empresas Evitar aí Que se propague aí O foco da Dengue Beleza, beleza? Então é isso aí Vamos chegando na loja aí Muito obrigado Pelas visitas Que ocorrem na loja É um prazer receber vocês Tirar fotinho É... Que vocês subam na moto E você não precisa ter moto Pra chegar aqui na loja Nem vergonha, brother É só chegar Vai ter um adesivinho grátis E um cartãozinho Né? Isso é de lei Ei, cachorrada Tá... Vamos lá. Bom dia, Giovanni. Beleza? Tudo ótimo. Então é isso aí. Obrigado pela atenção de todos vocês. Até o próximo vídeo. Compareção na loja. E acompanha o Instagram lá. KLE-621. Full original. Tem várias fotinhos lá. Inclusive, agradecer ao Marcos Assunção. Que fez o track com a gente lá. O cara, por humildade, bem legal. Andou bem. Ele joga a bola melhor do que ele pilota. Mas, como todo mundo que chegou lá sem saber de nada, ele vai aprender. É só ele continuar nos tracks. Beleza? Então é isso aí. Obrigado pela atenção. Pelo carinho. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí